Reta final das obras de revitalização da Avenida Tiradentes, a Prefeitura garante que a entrega será feita antes do prazo estipulado, de 120 dias. Reta final das obras de revitalização da Avenida Tiradentes. Agora só estão faltando a instalação e a pintura de alguns tachões de faixa exclusiva de ônibus neste ponto, entre as ruas Miguel Couto e José de Alencar. As obras tiveram início em abril e o prazo era de 120 dias. A Prefeitura espera entregar a Tiradentes revitalizada já na semana que vem, antes do tempo estabelecido em contrato. Eu acredito que até o final da semana a gente está concluindo isso. O prazo de conclusão previa até dia 7 de agosto, se não me falha a memória. Nós estamos antecipando pelo menos uma semana a entrega definitiva da Tiradentes, uma avenida que estava completamente sucateada e que agora a gente repagina a entrega totalmente nova ao trânsito. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, o IPU, decidiu abrir o canteiro central da Avenida Tiradentes mais uma vez. A partir da semana que vem, os motoristas que vêm pela rua José de Alencar em direção à rua Deputado Nilson Ribas, não precisarão mais ir até o Shopping Contour para fazer o retorno. Nós sabemos que de um lado da cidade existe uma área em franco desenvolvimento, de outro lado existe um grande número, especialmente de concreteiras, de infraestrutura, que transpunha José de Alencar. E a necessidade dessa transposição da forma como está, ela foi imperiosa pelos estudos que o IPU concedeu. Os mais de 1 milhão e 700 mil reais que foram destinados para estas obras, são recursos que sobraram da duplicação da Avenida Angelina Risse Vezoso. Dinheiro do governo federal.